um sonho. Desejo a todos um feliz dia das crianças. Olá, Netinho. É uma honra participar do seu programa mais uma vez. E estou aqui, em nome do Grupo Educacional Favene, parabenizando a todas as crianças nesse dia muito importante para nossas crianças, né? E em especial, e a nossa princesa Isabela Cristina, que ousou sonhar e escreveu a cartinha e sabia que um dia ela seria contemplada. E seu dia chegou. Então, Isabela, nós estamos aqui. Para te dar dois presentes. O primeiro é um valor de R$ 1.500,00 para a realização do seu sonho. Isso aí. E outra, você falou que também deseja realizar os sonhos da sua mamãe. Então, o Grupo Educacional Favene vai presentear aí a sua mamãe com uma bolsa integral de graduação, a escolha dela, tá? São mais de 25 cursos de graduação. Pedagogia, administração, ciências contábeis. É só ela entrar no site www.grupofavene.com.br e escolher a graduação que ela mais desejar. E tudo será gratuito. Meu Deus, peraí. Então, ganhou tratamento dentário, ganhou tratamento médico, clínica particular, toda chique. Ganhou o skate, ganhou R$ 1.500,00 em dinheiro. E ainda a mamãe ganhou a faculdade, nega linda. Deus abençoe. É uma faculdade, né? É uma faculdade.